Há fotos aéreas aqui que mostram a grandeza da cor, não é pequeno não. O que a gente vê, o que a gente anda ali, naquela caçalinha maior da prefeitura, não é nem 10% de tudo que tem. Porque começa lá e vai até lá perto da fresbura. A área é realmente muito grande. Não tem áreas antigas, desativadas, mas que, como o professor falou, continuam não absorvendo a água, a chuva. Essa é uma região que tem muitos nascentes. Um dos motivos de ter bastantes nascentes, além da topografia, é o fato de possuir o cascalho. Porque o cascalho, se você joga água nele, a gente aqui tem prova disso, ali no quintal, a gente às vezes deixa uma torrinha aberta, a água não chega a correr 2 metros. Então, some. Porque o cascalho, na verdade, ele é a aglomeração de pequenas pedras. Então, a água entra bastante. Cria-se ali uma zona de saturação e depois nascentes, né? Então, tem uma pequena nascente ali. Então, o vizinho que é de favor de mim. Então, há muito tempo tem um chiqueiro ali, mas graças a Deus eu convenci ele a desativar. Nós temos, aqui atrás do muro, tem outra nascente também, né? Ao todo aqui, são 12 nascentes que estão na área das cascalinhas. Uma delas é a nascente do Correio do Sapo. Talvez você, alguns aqui conheçam, fica na antiga pista de Montefiolce. Maravilhosamente, alguém teve uma ideia de fazer uma pista em cima da nascente. Não foi antes nem depois da nascente. Foi em cima mesmo, né? Não esquece de ter batido, então? Não, tá aí. 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 Aquilo ali que não tinha? Pois é, só vai aumentando, né? Meu Deus, aí chega aqui. Não chega aqui porque aí eu... Não tinha não, subia ali pra ver, né? Se passar da cerca, aí eu atiro. Falei que ele tava armado. A gente tava até conversando quando eu tava vindo, que a falta de respeito ali está tão grande que a gente vê comentário em Rio Verde que eles estão tirando cascaia à noite e no final de semana pra não ter fiscalização. O que que aconteceu aqui? Ano passado, até a Giovana veio, né? Aí eu foi e vi, eu falei, olha, aqui vai ter um desastre ambiental, nós somos lá na nascente, mostramos, né? Falei, a água vai passar aqui, vai descer, vai destruir muita coisa lá na cidade. Aí todo mundo, alguns falaram, ah, você tá vaticinando aí, espirou o prefeito do apocalipse e tal? Foi 60 dias, né, Giovana? Aconteceu certinho da forma como eu foi e vi, a Giovana falou na TV, mostrou. Aí eles vieram cá, fecharam tudo, embargaram, aquele barulhão, né? Devagarinho eles recomeçaram. Sábado, domingo, agora é dia de semana mesmo eles estão tirando. Eles não estão aqui hoje, você pode ter certeza que eles estão avisando. Com certeza, sabendo que a gente está ali hoje. É, essa semana aí... E aí, você pode ter certeza que eles estão aqui hoje.